Olha o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim E pina esse rabetão Ela já tá louca Vai se aquece a andar em mim Eu nunca vou te mostrar Vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim E pina esse rabetão Olha o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim E pina esse rabetão Ela já tá louca Vai se aquece a andar em mim Eu nunca vou te mostrar Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão Ela já tá louca Olha pro peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão Ela já tá louca Fazia que é santar em mim, eu nunca vou morrer Vai mostrar o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão Ela já tá louca Fazia que é santar em mim, eu nunca vou morrer Vou tirar sua louca Vai mostrar o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão Ela já tá louca Fazia que é santar em mim, eu nunca vou morrer Vou tirar sua louca Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão Vai mostrar o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim, empinhar esse rabetão, ela já tá louca Vai mostrar o peitinho pra mim, empinhar esse rabetão, ela já tá louca Vai se aquece, entra em mim, eu nunca vou se montar, vou tirar sua louca Vai mostrar o peitinho primeiro, vai mostrar o peitinho pra mim, empinhar esse rabetão, ela já tá louca Vai se aquece, entra em mim, eu nunca vou se montar, vou tirar sua louca Vai mostrar o peitinho primeiro, vai mostrar o peitinho pra mim, empinhar esse rabetão, ela já tá louca Faixa que é sentada em mim, eu nunca vou sofrer, vou tirar sua boca Vai mostrar o peitinho pra mim, impina esse rabetão, ela já tá louca Olha o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim, impina esse rabetão, ela já tá louca Faixa que é sentada em mim, eu nunca vou sofrer, vou tirar sua boca Vai mostrar o peitinho pra mim, impina esse rabetão, ela já tá louca Olha o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim, impina esse rabetão, ela já tá louca Faixa que é sentada em mim, eu nunca vou sofrer, vou tirar sua boca Vai mostrar o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim, impina esse rabetão, ela já tá louca Faixa quer sentar em mim, eu nunca vou sentar, vou tirar sua roupa Vai mostrar o pedido pra mim, impir nesse rabetão Olha pro peitinho primeiro Vai mostrar o pedido pra mim, impir nesse rabetão, ela já tá louca Faixa quer sentar em mim, eu nunca vou sentar, vou tirar sua roupa Vai mostrar o pedido pra mim, impir nesse rabetão, ela já tá louca Para o peitinho primeiro Vai mais ao peitinho pra mim идет nesse rabetão Ela já tá louca Faz oתח a sentar em mim Dando pra você Tira essa louca Vai mais ao peitinho pra mim идет nesse rabetão Ela já tá louca Para o peitinho primeiro Vai mais al aerospace a sentar em mim идет nesse rabetão Ela já tá louca Faz oתח a sentar em mim Eu nunca vou ver, não vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão Ela já tá louca Cara, o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão Ela já tá louca Faixa que é sentada em mim, eu nunca vou ver, não vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão Ela já tá louca, fazia que é sentar em mim Eu nunca vou sentar, vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão Ela já tá louca, fazia que é sentar em mim Eu nunca vou sentar, vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão Ela já tá louca, fazia que é sentar em mim Eu nunca vou sentar, vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão Ela já tá louca, olha pro peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão Ela já tá louca, fazia que é sentar em mim Tô no pavortinho, vou tirar só a roupa Vai mostrar o peitinho pra mim, limpinho esse rabetão Ela já tá louha Ela é pro peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim, limpinho esse rabetão Ela já tá louha Faz o que é santano em mim, tô no pavortinho Vou tirar só a roupa Vai mostrar o peitinho pra mim, limpinho esse rabetão Ela já tá louca, fazia que é sentar em mim Dando pra você, não vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão Ela já tá louca, fazia que é sentar em mim Dando pra você, não vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão Ela já tá louca, fazia que é sentar em mim Dando pra você, não vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão Ela já tá louca, olha o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão Ela já tá louca, fazia que é sentar em mim Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão Ela já tá louca, fazia que é sentar em mim Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão Ela já tá louca, fazia que é sentar em mim Eu nunca vou ver, vai mostrar o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão Ela já tá louca, fazia que é sentar em mim Eu nunca vou ver, vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão Ela já tá louca